Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Solenidade de São Pedro e São Paulo Apóstolos Tu és Pedro e eu te darei as chaves do reino dos céus O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo Jesus foi a região de Cesareia de Filipe E ali perguntou aos seus discípulos Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles responderam Alguns dizem que é João Batista Outros que é Elias Outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas Então Jesus lhes perguntou E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo Respondendo Jesus lhe disse Feliz és tu Simão, o Filho de Jonas Porque não foi um ser humano que te revelou isso Mas o meu Pai que está no céu Por isso eu te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra construirei a minha igreja E o poder do inferno nunca poderá vencê-la Eu te darei as chaves do reino dos céus Tudo que tu ligares na terra Será ligado nos céus Tudo que tu desligares na terra Será desligado nos céus Palavra da salvação Solenidade de São Pedro e São Paulo Outra comemoração bem popular neste mês de junho E neste ano dificilmente veremos as manifestações populares de São Pedro e São Paulo A festa de fato é no dia de amanhã, 29 de junho Mas no Brasil se adotou o costume de antecipar para o domingo esta solenidade Para que todas as comunidades possam se celebrar Rômulo e Remo São considerados os fundadores da cidade de Roma Aqueles que foram alimentados pela loba e tal Já Pedro e Paulo São considerados os fundadores da igreja em Roma Eles nunca estiveram juntos ao mesmo tempo na cidade de Roma Mas cada um marcou presença e fez história Pedro Recai sobre ele a responsabilidade de ter sido escolhido por Jesus Para liderar a comunidade que ali nascia Pedro era impetuoso Ele falava em nome dos discípulos Fazia as perguntas Negou a Jesus Mas apesar de suas faltas Dedicou-se no seguimento a Jesus Paulo Era inicialmente perseguidor dos cristãos Até cair do cavalo Tornou-se um grande missionário Pelas circunstâncias e condições É considerado até hoje O maior dos missionários Por ter levado a Boa Nova Para várias localidades e nações Pedro e Paulo Nunca estiveram juntos em Roma Mas o que é que os une e os torna fundadores da igreja em Roma Foi o martírio Pedro foi crucificado Mas como disse que não era digno de morrer que nem Jesus Foi crucificado de cabeça para baixo Paulo foi decapitado Que São Pedro e São Paulo sirvam de exemplo para todos nós Por sua dedicação à igreja de Jesus Cristo E que nós, vicentinos A exemplo de Pedro e Paulo Tenhamos o gosto de levar a Boa Nova às pessoas E de modo muito especial aos pobres Viva São Pedro Viva São Paulo Senhor Jesus Tu que te fizeste pobre Faze que tenhamos os olhos e o coração voltados para os pobres E que possamos reconhecer-te neles Em sua sede, em sua fome, em sua solidão e em sua dor Suscita em nossa família vicentina A unidade, a simplicidade, a humildade E a chama de caridade que inflamou o coração de São Vicente de Paulo Dá-nos a força para que Fieis à prática dessas virtudes Possamos contemplar-te e servir-te na pessoa dos pobres E um dia, unirmo-nos a Ti e a eles no Teu reino Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém O Senhor esteja convosco Deus, nosso Pai, conceda a cada um de nós a sua bênção Pai, Filho, Espírito Santo Amém Que Jesus e Maria vos acompanhem Tenham todos um ótimo dia Amém